Ih, gente! Obrigado, meu Deus! Dá licença, é... Alô, nação Gonçalense! Alô, tigre! Serra acima, serra acima Rumo à terra dos corados Por toda pedra vem exaltar E coroada hoje vai te coroar Serra acima, serra acima Rumo à terra dos corados Por toda pedra vem exaltar E coroada hoje vai te coroar Natureza, natureza Os nativos coroados se nasce rica a cultura A densa neblina cobre a mata O ciclo do couro ao marroco nos levou São Pedro I, com essa terra se encantou Poder de imperial Foi herança que ficou Pedro II, coroado Jovem ainda, sem galana Depois de se coroar É inspirado a criar A bela cidade serrana Pedro II, coroado Jovem ainda, sem galana Depois de se coroar É inspirado a criar A bela cidade serrana Foi major, major projetou o Petrópolis Colosada ganha para a mesa O palácio de cristal onde a princesa Realizou o baile da abolição Então, então A república Traz a burguesia para a mesa No cassino luz acesa E o show vai começar A cidade imperial continua a encantar Serra acima, Serra acima Rumo à terra dos colados Com toda pedra vem exaltar E coroada hoje vai coroar Serra acima Rumo à terra dos colados Com toda pedra vem exaltar E coroada hoje vai coroar Natureza, natureza Os antigos colados Se na direita do lugar Mas dessa negrinha, outra amada Eu gosto de ser o segundo O opa, o opa, o opa, o opa O opa! Não perdo primeiro Pateria, nota 10 Com essa festa, você cantou Poder imperial Corerança que ficou Pedro II, coroado Jovem ainda, sem galana Depois de ser coroado É inspirado a criar A bela cidade serrana Que trouxe o povo Alegria! Coroado Jovem ainda, sem galana Depois de ser coroado É inspirado a criar A bela cidade serrana Que trouxe o povo Alegria! Coroado Jovem ainda, sem galana Paradeira O palácio que está onde a princesa Realizou o vale da opção Então A república Dois da burguesia Paradeira E quem não vai Nunca se nos abraçou E o show vai começar A cidade imperial Continua a encantar Serra acima Serra acima Vamos chegando Rumo a terra dos corpos Com toda a guerra Que resaltar E coroada Hoje vai te coroar Serra acima Serra acima Rumo a terra dos corpos Com toda a guerra Todos os seguimentos Com toda a guerra Que resaltar E coroada Hoje vai te coroar Serra acima Serra acima Rumo a terra dos corpos Com toda a guerra Que resaltar Alegria! Alegria! E coroada Hoje vai te coroar Serra acima Serra acima Meu Deus do céu Rumo a terra dos corpos O corpo da pedra se exaltar E o corpo da pedra, hoje mais de boa Obrigado, corpo da pedra, obrigado, meu Deus Por esse retorno, marquem essa boca aí Fui, hein?